Cerca de 60 famílias que invadiram uma área de terra no município de Epitassolândia receberam uma ordem de despejo. Nesta sexta-feira, eles foram para a frente da Prefeitura Municipal para conversar com o prefeito. A gente está reivindicando que já está há aproximadamente dois anos, que ele vem mentindo, mentindo, que vai comprar outra área, e agora a gente recebeu uma ordem de despejo, do primo dele, Tadeu, a 100. E o que a gente quer é que ele tire a gente de lá e coloque em outra terra. E os vereadores disseram que tem 505 mil aí, que eles já aprovaram, então ele não compra porque ele não quer. E ficou para terça-feira, a gente vinha aqui, e a gente vai agora para casa, mas se ele não resolver terça, a gente volta em tempo indeterminado para cá. Deram 60 dias para a gente sair, e a situação não está boa não, porque tem lixo por todo canto, é tudo, e a gente quer melhoria, né? A gente quer área de terra para a gente morar. A gente não quer lá, porque já foi decidido que é dele, né? A gente quer que ele compre uma área de terra para colocar a gente, para a gente ter onde a gente morar, né? A gente não quer nada que é de ninguém, não. Que é dos outros, não. Então, quanto tempo lá? Quase dois anos já. Depois de quase duas horas na frente da prefeitura, as famílias conseguiram conversar com o prefeito. Ficou certo que na próxima terça-feira, eles sentarão com o prefeito, para tentar resolver a situação. Motação. Bom dia.